Olha, é 3h46 da manhã, não sei se a câmera foca ali, mas é 3h46 da manhã e eu tô tendo que fazer um vídeo porque o presidente não gostou de uma propaganda do Banco do Brasil e aí ele fez questão de ir lá, pegar, se dar o trabalho de ligar e avisar assim pro presidente do Banco do Brasil olha só, não gostei dessa propaganda aí que vocês vão fazer, pode tirar do ar, tira porque não tá bom e o presidente do Banco do Brasil, bundão do jeito que é, frouxo do jeito que é não sei se eu deveria estar falando isso aqui, eu acho que pega mal, mas enfim é o jeito que eles vão se sentir afetados, é o jeito que você consegue ofender eles é chamando de frouxa é dizendo que eles não são homens, é assim que eles se sentem ofendidos, então vou usar disso contra eles ele resolve concordar porque sim, o presidente tem razão essa não é uma propaganda que representa todos os jovens, não representa os jovens que o Banco do Brasil tá querendo captar como possíveis usuários do serviço, é isso aí o presidente, a família do presidente, tem tudo mais é que tomar no cu é isso aí, não tem muito o que falar, vamos falar sobre essa coisa aí que aconteceu obviamente eu vou mostrar pra você essa propaganda, porque já que ela foi vetada eu acredito que eu posso usar aqui, mostrar pra você vou falar porque não só é bizarro isso que aconteceu mas o desfecho de toda essa história, vamos lá mas antes de começar esse vídeo eu não posso esquecer de pedir pra você baixar a tela e clicar no botão do gostei se você gosta desse meu conteúdo acho que é importante, que tem que chegar em outras pessoas se inscrever se você ainda não for inscrito clicar no sininho pra receber a notificação todas as vezes que eu enviar um vídeo novo e comentar porque também ajuda, principalmente comentar que ajuda no engajamento aqui desse vídeo e na distribuição dele na plataforma então obrigado se você vem fazendo tudo isso se você vem jogando os vídeos nas redes sociais, no WhatsApp eu vi que tem gente dizendo que joga os vídeos no WhatsApp então obrigado pra você que joga Facebook, como eu disse, Whats, Twitter tô tentando acompanhar tudo isso que vocês estão fazendo agora vamos pro assunto do vídeo vamos falar mal do presidente, né? é isso aí já diria Gabriel Pensador meu xará de nome, Gabriel gostaria de ter a felicidade de cantar uma música do Gabriel Pensador enfim, vamos lá Bolsonaro vetou a propaganda do Banco do Brasil porque, de acordo com ele e de acordo com o presidente dessa instituição BB, Banco do Brasil realmente, essa propaganda não tem todos os jovens que deveriam ter aparentemente, a propaganda foca em um nicho que não necessariamente representa o nicho que o Banco do Brasil está mirando ou então não representa todos os nichos porque é só essa propaganda que tem do Banco do Brasil, tá? todas as outras que teve até então não contam só a que conta é essa daqui essa daqui não agradou o Bolsonaro vou mostrar pra você agora já encontre aí o que você acha que desagradou o presidente dá uma olhada faz carão biquinho de vem cá me beijar quebrada de pescoço pro lado não, pro outro papada negativa do alto cara de div irritada movimento natural esquisito tá de parabéns abrindo essa conta quer abrir uma conta no BB? baixa o app digite seus dados capricha na selfie faz cara de quem não paga tarifa mensal nem anuidade de cartão é rápido é fácil é tudo pelo celular ou onde você quiser entrada de marca lateral BB mais que digital obviamente não tem nenhuma frase oficial dizendo ó a peça comercial essa propaganda está saindo por tal motivo tal motivo e tal motivo mas nós temos a frase do presidente do Banco do Brasil dizendo com todas as palavras de que ele concorda com o presidente que faltou jovens nessa propaganda faltou alguns tipos de jovens alguns perfis de jovens isso foi o que o presidente do Banco do Brasil disse depois ele continua dizendo que eles vão continuar trabalhando pra mirar naqueles jovens ali ele não usa essas palavras exatamente mas ele vai cuidar pra que o Banco do Brasil faça propagandas que acertem naquele nicho de jovens que eles estão procurando a peça publicitária a peça publicitária retirada do ar é voltada para o público jovem e estrelada por atores que representam variedade racial e sexual o presidente Jair Bolsonaro não gostou do anúncio e pediu a retirada do ar o presidente do Banco do Brasil Rubem Novaes confirmou que conversou com o Bolsonaro e que concordou que o filme deveria ser recolhido na avaliação de Novaes faltaram outros perfis de jovens brasileiros que o Banco busca alcançar com as campanhas publicitárias o executivo disse também que o Banco vai continuar buscando adequar suas campanhas ao público que deseja alcançar Rubem Novaes disse ainda que a saída do diretor de comunicação e marketing do Banco Delano Valentim foi feita por consenso inclusive com a concordância do próprio Valentim disse que Delano não foi demitido e está de férias que a situação dele no banco ainda vai ser avaliada mas que já está decidido que ele não fica mais na direção de comunicação mas o mais curioso disso tudo é que o diretor de comunicação e marketing do Banco do Brasil ele está de férias ele está de férias mas ele já está afastado já foi avisado que ele não volta para o cargo e o mais interessante abre aspas porque o presidente falou o presidente e eu concordamos que o filme deveria ser recolhido saída do diretor em decisão de consenso inclusive com aceitação do próprio o cara estava de férias já sabe que não vai voltar para o cargo dele mas foi um consenso obviamente eu também entraria eu ia dizer assim é isso aí mesmo então me afasta eu prefiro não voltar do que trabalhar dessa maneira que vocês aí estão pedindo que vocês estão exigindo dessa maneira que vocês querem mirando nesses jovens aí que vocês acham que é os jovens que tem que abrir conta no Banco do Brasil porque assim se faltou algum perfil de jovem ali naquela propaganda me lista aqui nos comentários qual é o tipo de perfil qual é o jovem que faltou nessa propaganda e aí eu quero que se por favor eu exijo um banco de dados de todas as propagandas que já foram feitas pelo Banco do Brasil inclusive aquelas que foram feitas para mirar nos jovens eu quero ver qual era o perfil que era utilizado antes o perfil que está sendo usado agora para a gente fazer uma comparação para que a gente consiga entender qual era o perfil que antes o Banco do Brasil mirava agora com essa propaganda o que eles estavam buscando fazer o que o governo Bolsonaro está dizendo que o Banco do Brasil tem que mirar qual é o perfil de jovem que ele tem que colocar ali porque está faltando representatividade e lendo aqui eu descobri que é a quarta vez que o governo Bolsonaro veta algum tipo de peça publicitária a primeira vez aqui foi numa do Ministério da Saúde que era uma cartilha voltada para a população trans que estava no ar há seis meses a desculpa que eles deram foi que o material publicitário trazia incorreções técnicas a segunda vez foi no Carnaval era uma campanha de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e adivinha só o problema qual foi chuta Carnaval doenças sexualmente transmissíveis óbvio que o problema foi casal do mesmo sexo então resolveu-se fazer uma propaganda mais genérica não precisa mostrar imagina já pensou se uma criança sai na rua e vê descobre que existe gay no mundo absurdo e a terceira foi aquela caderneta voltada para os adolescentes que eu até fiz um vídeo que ele falou que era a caderneta de vacinação que crianças de oito ou nove anos iam ler ia ter imagem de pênis imagem de vagina e uma senhora que foi num posto e pegou aquela caderneta chegou para um representante do governo e falou que aquilo ali pegava mal que a criança ia ver e aí eles levaram foram olhar e realmente acharam que era muito explícito enfim uma desculpa ridícula que ele deu numa live aí agora foi a quarta vez que o presidente resolveu interferir numa propaganda sinceramente eu tô cansando desse governo eu não sei como algumas pessoas ainda conseguem defender o indefensável mas tudo bem tem gente que tem energia pra tudo eu não preciso falar sobre isso eu não preciso falar o que o presidente é eu não preciso falar o que o presidente do banco do Brasil é é só você olhar a propaganda você ver o perfil de cada ator e atriz que tem ali e você entender que aquilo ali eles não querem é só isso eu não preciso dizer eu não preciso falar a questão aqui o fato é existe uma propaganda com aquele perfil de ator aquele perfil de atriz o presidente não quer aquele perfil o presidente do banco do Brasil não quer aquele perfil aquele perfil ali não é o que o banco do Brasil está buscando como cliente faltou diversidade na propaganda faltou representatividade naquela propaganda né é uma eu volto daqui a pouco pra gente continuar conversando porque ontem foi um dia movimentado o presidente decidiu que ele ia falar merda ele falou que agora os gringos quem quiser pode vir aqui transar com as mulheres do país agora o Brasil não pode ficar famoso como turismo gay isso não pode entre outras frases aí desse presidente do país de vocês vou deixar outros dois vídeos aqui muito melhores do que esse aqui que você assistiu caso você tenha interesse nesse meu conteúdo aqui você se inscreve no canal primeiro comentário fixado agora de verdade tem link pro apoia-se e pras minhas redes sociais fixado tá até o próximo vídeo disse que acabou